Tudo bom, pessoal? Hoje pra gente falar aqui sobre uma pergunta que fizeram pra mim. Quais são as razões, na verdade a principal razão pela qual muitos vistos estão sendo negados para turistas e para estudantes. Mesmo de pessoas com grande perfil pra que tenha tido esse tipo de aplicação, essas pessoas acabam ficando sem entender. Poxa, mas eu tenho vínculo, eu tenho dinheiro, eu tenho toda a estrutura no Brasil. Por que que foi negado isso? O que que aconteceu? De um tempo pra cá eu venho falando muitas vezes sobre o crescente número de pessoas que ficam irregulares dentro dos Estados Unidos. Seja por ilegalidade ou seja por overstay, elas acabam ficando irregulares dentro dos Estados Unidos. E isso tem uma série de complicações. Muita gente fala, poxa Daniel, mas é um direito da pessoa tentar uma vida num outro país. Eu concordo e discordo, né? Pode ser um direito que ela tenha, pensando nela, mas também é um direito do país de não querer que aquela pessoa fique ali, né? Então, porque N questões. Você pode ter uma visita que você convida pra sua casa e essa visita vai com um amigo e você não gosta do amigo. E é um direito seu de dizer, olha, você é bem-vindo na minha casa, mas aquele seu amigo eu não gosto dele. Ele é uma pessoa mal educada, ou ele abre a minha geladeira sem pedir autorização, ou ele entra aqui querendo sujar a minha casa. E isso acaba tendo aí uma série de outras consequências desconfortáveis pra você, que é dono da casa, né? Então, as pessoas têm sim o direito de buscar o melhor que é pra elas, mas não têm o direito de invadir o espaço dos outros. É isso que eu penso. Então, se a sua intenção é morar nos Estados Unidos, aplique o visto correto, converse com o advogado, converse com quem vai poder realmente dizer pra você, esse é o caminho, esse é o lugar pra onde você pode ir, e aí você vai preciso naquele ponto onde você deseja. E não fazendo algumas paradas no meio do caminho, que na verdade vão só atrapalhar e encarecer cada vez mais o processo. Certo?